Brasil, a TV comunitária via satélite para todo o país. Tudo que é bom, com o Brasil fica melhor. Estamos começando mais um Arena Certa, mesmo na TV. Vira assistente ao lado, ali olha o violão, chora de saudade, chora de emoção. Alô meus amigos de todo o Brasil, estamos começando mais um Arena Sertaneja na TV para todo o Brasil. Meu muito obrigado a você que está em casa, a você que descobriu o Arena Sertaneja na TV. Meu muito obrigado, é você que nos curte todos os domingos. Meu muito obrigado, salve o som de Dede que está no ar, a revista musical da semana, o nosso Arena Sertaneja na TV. É, Dede, vamos chamar ela, a mais bela assistente de palco do Brasil, a estudante de jornalismo, diretamente de São José dos Campos. Caône Baixão, seja bem-vinda. Batista. Obrigado mais uma vez por estar aqui, assistindo o nosso Arena Sertaneja na TV. Eu agradeço mais uma vez. Como é que foi a sua semana? Tudo ótimo. Brigou mais a Sônia? Não, não é minha melhor amiga. Ah, sua mãe é sua melhor amiga, né? Minha melhor amiga. Você está bem de amiga, porque a mãe e o pai é sempre o melhor amigo do filho, entendeu? Obrigado mais uma vez. Tem muita gente boa para cantar hoje? Gente boa para cantar, fiquem aí. DJ Pinho, sobe o som. Boa. Tem muita gente boa para cantar. Nossos primeiros convidados estão prontos. Vamos chamá-los? Vamos chamá-los. Eles vêm diretamente de Mococa, no exterior de São Paulo, pela segunda vez. Está no Arena Sertaneja na TV. Luiz Binda e o Cowboy de São José. Não fique você esperando, não deixa o tempo passar. O mundo só fica girando, e o tempo não vai te esperar. Onde servem as nuvens do céu, como elas mudam de lugar. O sol que clareia o dia, tem a lua pra noite iluminar. O sol que clareia o dia, tem a lua pra noite iluminar. O sol que clareia o dia, tem a lua pra noite iluminar. O sol que clareia o dia, tem a lua pra noite iluminar. tempo, elePrecharia o dia, tem a lua pra noite iluminar. O sol que clareia o dia, tem a lua pra noite iluminar. O sol que clareia o dia, tem a lua pra noite iluminar. O sol que clareia o dia, tem a lua pra noite iluminar. O sol que coacht кажется, ainda o time do século jul satisfying. E você esperando, não deixa o tempo passar O mundo só fica girando, e o tempo não vai te esperar Como sabem as nuvens do céu, como elas vão te ilugar O sol que clareza o dia, tem a lua pra noite iluminar O sol que clareza o dia, tem a lua pra noite iluminar Pra que você ficar parado, estacionado no lugar Ou separado desse jeito, sai dessa hora sujeita, a vida não pode parar No mundo ninguém é prafeito, então pra que estacionar Bate a poeira do seu peito, vai ser animal, a sujeita, a vida não pode parar Bate a poeira do seu peito, vai ser animal, a sujeita, a vida não pode parar Pra que você ficar parado, estacionado no lugar Ou separado desse jeito, sai dessa hora sujeita, a vida não pode parar No mundo ninguém é perfeito, vai ser animal, a sujeita, a vida não pode parar No mundo ninguém é perfeito, vai ser animal, a sujeita, a vida não pode parar No mundo ninguém é perfeito, vai ser animal, a vida não pode parar Olhando o retrovisor dentro do meu carro Pedaços de saudade deixei, ficaram pra trás Somente momentos felizes, cadê-o comigo Nem meu carro vou cortando asfalto, de cidade em cidade Quando a saudade aperta, eu ligo o rádio E de novo estou olhando no retrovisor E sempre com muita atenção por onde eu passo Vão os dias no volante, fiz um acelerado No grado, o locutor oferece uma canção assim Até parece que ela é pra mim Aí eu canto junto esta canção Vestido de seda Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí é que o cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou E de novo estão olhando no retrovisor Pedaço de saudade Pedaço de saudades para trás e vou Aí é o fim do fundo no acelerador Pedaço de saudade Pedaço de saudade deixei, ficaram pra trás Pedaço de saudade Somente momentos felizes Carrego comigo Nem meu carro vou cortando asfalto, de cidade em cidade Quando a saudade Quando a saudade aperta eu ligo o rango E de novo estou olhando no retrovisor E sempre com muita atenção por onde eu passo E de novo estou olhando no retrovisor Para os filhos no volante Pesos acelerando No rádio, o locutor oferece uma canção assim Até parece que ela é pra mim Aí eu canto junto esta canção Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou E de novo estou olhando no retrovisor Pedaço de saudade para trás e vou Aí é o fim do fundo no acelerador Amor estou te ligando Amor estou te ligando Somente pra dizer Somente pra dizer É, eu sei que eu errei Na bola eu pisei Eu magoei você Só agora eu reconheço O bobo que eu fui O bobo que eu fui Na hora não pensei Amor eu vacilei É uma chance outra vez Vamos recomeçar Meu amor é infinito Quem ama quer perdão Minha doce paixão Amor na minha vida Amor eu te prometo Amor eu te prometo Que vou sempre te amar Eu sei que eu errei Na bola eu pisei E deu uma chance pra provar Amor eu reconheço Não vou mais vacilar Eu quero te mostrar Que eu nasci só pra te amar Vamos recomeçar Amor eu te prometo Amor eu te prometo Amor eu te prometo Meu amor é infinito Quem ama quer perdão, minha doce paixão, a morte da minha vida Amor, eu te prometo, que vou sempre te amar Eu sei que eu errei, na hora eu brisei, deu uma chance pra aflomar Amor, eu reconheço, não vou mais vacilar Eu quero te mostrar, que eu nasci só pra te amar, vamos recomeçar Eu quero te mostrar, que eu nasci só pra te amar, vamos recomeçar Eu quero te mostrar, que eu nasci só pra te amar, vamos recomeçar Essa música que a gente acabou de cantar, e eu alguns, é a composição do Luiz Binda Luiz Binda, nas horas vagas você lasca a caneta apaixonada A sua caneta é só paixão né, só paixão, a tinta sai paixão, paixão, paixão Só modão, só romântica É sempre bom receber vocês aqui né, direto de São José do Rio Pardo e Mococa né Mococa É só pra cantar o modão do Rio Nego Saliói Música Música